Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cantando com o Manu. Aqui sempre tem uma dica musical para ajudar você nos seus estudos de canto. Hoje eu vim para fora, vocês estão ouvindo os passarinhos cantarem, né? E por quê? Porque eu vim falar de uma coisa muito importante. Gente, eu andei refletindo acerca dos e-mails que eu venho recebendo de vocês, as mensagens que eu tenho trocado pelo Facebook, e eu estou vendo que tem muita gente neste canal acompanhando o Cantando com o Manu que já fez aula de canto, mas parou de fazer, ou que nunca fez, que está começando agora, que está cantando na igreja, enfim, são vários perfis, mas uma coisa, grande parte das pessoas tem em comum, que é estarem estudando canto sozinhas. E quando a gente vai estudar canto sozinho, é muito comum a gente querer material, né? Eu quero exercício para tirar todas as minhas dúvidas, para botar logo minha voz no lugar e sair cantando por aí, sair cantando bem. Isso é muito comum e muito natural, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito, muito legal, muito importante. Ó, a gente já falou de respiração, já falamos de princípio de apoio, já falamos de articulação, já falamos de aquecimento, certo? Coisas assim básicas. Já falamos de cantar acordes para melhorar a afinação. Já enviei material aí para quem pediu. E ainda está faltando mais coisa, né? Porque o assunto é grande, é complexo, enfim, não tem fim, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito, muito importante. Eu estou com um livro aqui, ó. É esse aqui, ó. É muito legal. E ela diz aqui um trechinho que eu quero ler para vocês, que é exatamente o que eu acredito. Ela fala assim, ó. Todo trabalho, todo esforço pela chamada formação da voz, não é basicamente nada além de uma libertação e remoção das coberturas obstrutivas que não querem deixar a voz sair. Tal como se diz hoje, com acerto. E aqui nos deparamos com o principal erro da nossa atual pedagogia do canto. A voz humana não precisa de qualquer formação. Ela está lá, pronta, perfeita, como um ser que ressoa no ideal, esperando, porém, por libertação. Devemos dizer libertar, ou melhor ainda, desvendar a voz e não formar a voz. Legal, né? Muito interessante. E aí, entra naquela coisa, né? Eu quero exercício, eu quero exercício. Como eu faço para resolver isso? Eu ponho no palato duro, ponho no palato mole. Eu não tenho volume. Minha voz ainda está presa na garganta, né? Que exercício que eu faço, né, gente? Então, tem um exercício que eu particularmente gosto muito e que vai de encontro com isso que ela disse aqui no livro, né? A voz está pronta, ela está dentro de você. Você, na verdade, só precisa desvendar, encontrar o caminho, né, da sua voz. E como eu faço isso? Ora, você pode fazer através de exercícios técnicos ou você pode fazer de maneira também mais intuitiva, né? Eu gosto do equilíbrio, tá, gente? Nem tanto lá para o céu e nem tanto para o inferno, né? Digamos assim. Porque vocês já devem ter se deparado com alguns cantores que são incrivelmente técnicos, mas não te dizem nada. Então, assim, a voz, cantar bem, está ligado com corpo, mente e espírito. A gente precisa entender isso. E a gente precisa ter liberdade para acessar esses mecanismos. E como fazer isso? Através desse exercício que eu vou passar para vocês agora. É um exercício de textura vocal. Ai, mas o que é esse exercício, afinal? É assim, ó. Você vai cantar livremente, certo? Qualquer vogal, qualquer consoante que você quiser, você vai ter que explorar toda a extensão da sua voz e usando todas aquelas coisas que nós já falamos. A respiração do cantor, a articulação, o apoio. E aí, todo mundo arregala um olhão e fala assim, mas como, né? Como eu vou fazer isso? Gente, nós precisamos expressar a nossa criatividade através da música e através do estudo também, né? Vamos parar de ficar repetindo coisa pronta. Exercício pronto. Esse exercício é maravilhoso também para testar aquela coisa da criatividade que cada um tem. Então, vocês vão, lógico, fazer um aquecimento antes. Não vão fazer que nem eu que estou sem aquecer e já vai sair cantando. Mas assim, fez o aquecimento, está legal? Então, vocês vão começar a fazer a textura. E aí, como é? Vocês vão inspirar e vão começar a fazer uma música com coisas que vierem à sua cabeça. Não se breca, tá? Ai, mas como eu vou saber se eu estou fazendo certo? Ué, apareceu tensão, dor, desconforto? Enchou lá o pescoço? Está errado. Quer fazer na frente do espelho? Pode fazer. Quer fazer deitado na cama antes de dormir? Pode fazer. Quer fazer sozinho? Esse é legal a gente fazer sozinho, né? Se trancar e fazer sozinho para ninguém ficar dizendo que a gente é doido, né? Mas é basicamente isso aqui, ó. Vou fazer uma texturinha rapidão. Música E aí vocês viram, eu cantei lá as coisas graves Cantei as coisas mais agudas e dei várias cores diferentes Se eu faço isso aqui E projeto no meu palato duro É diferente se eu projetar lá atrás É a mesma nota Isso acontece se eu abro muito a boca ou se eu fecho muito a boca Em qualquer região Certo? Isso! Criando essas texturas Buscando todos os sons Sons metálicos Sons aveludados Sons mais incisivos Sons mais doces Com força, com pouca força No agudo Som lá na garganta Aquele raspo Também posso usar isso Dependendo do que eu estou cantando E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pesquisando a minha voz Sentindo aí as coordenações trabalhando E aí eu vou Eu vou percebendo Ah, então tipo aquele som Quando eu quero ele mais metálico Oh, senhora do rosário Eu penso mais na frente do meu rosto Se eu quero alguma coisa mais colocada Eu vou subir um pouquinho mais o meu palato Vou mandar o som um pouquinho mais para trás Oh, senhora do rosário E isso na música que eu estou cantando Eu já falei um pouquinho desses ressonadores, né? Num vídeo anterior Mas agora a textura é geralzão, tá gente? É... Explora mesmo Experimenta É fácil? É fácil! Só que a gente está tão bloqueado Tão acostumado a pegar as coisas de fora Né? Prontas Que acaba se tornando um exercício bastante difícil para algumas pessoas Mas faz aí a textura Prova a sua voz Experimenta a sua voz Explore a sua voz Ela já está aí Ela já está pronta Você só precisa reconhecer o caminho E para isso você tem que É... Tirar a chavinha, né? Virar a chavinha do medo Do ridículo, né? Do eu quero pronto, né? Me dá esse exercício Que aí, fazendo esse exercício Aí eu vou estar pronto Você já está, né? A gente vive numa sociedade em que É... A gente acredita Tem uma educação Em que a gente acredita Que eu preciso das coisas de fora, né? Para me completarem E não é, gente Tá tudo dentro Antes de qualquer coisa Certo? Espero que a dica tenha sido útil Faz aí a textura Depois me conta Como foi Quais foram as dificuldades Quer me mandar e-mail Pode mandar É contato Arroba ManuCavalaro.com.br Um beijão pra vocês Boa semana E até já! E aí 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 Obrigado.